Queridas ancestrais, mães, avós, bisavós, tias, irmãs e todas as mulheres da minha linhagem feminina, hoje e para sempre. Eu sinto muito por todas as memórias de dor, de traição, de abuso, submissão, indiferença, maus tratos, doenças e fracassos sofridos até aqui. Sinto muito pelos maus tratos a nossa essência feminina, em palavras, em atos, pensamentos e sentimentos. Eu sinto muito pelas recordações dolorosas, especialmente onde estão envolvidas a linhagem masculina, em seus aspectos desarmônicos e sofridos. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Quando a obrigação esteve acima do amor, quando a indiferença e a submissão eram aceitas como algo lógico, quando o amor do homem para a nossa essência feminina era apenas um ato para a sua satisfação pessoal, esquecendo da nossa sacralidade e dos nossos sentimentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Que essa oração limpe, purifique, libere e corte todas as recordações, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute todas as energias indesejáveis em pura luz. Eu me liberto da necessidade de honrar o nosso sistema através das mesmas dores e em honra eu prometo viver tudo o que vocês não puderam viver. Eu prometo o amor, eu prometo o perdão, eu prometo a saúde, eu prometo a liberdade, eu prometo a abundância, eu prometo a prosperidade, eu prometo a voz, o respeito, e a união. Declaro-me em paz com todas as pessoas na terra e com quem tenho dívidas pendentes, com todos os homens e mulheres. Hoje e para sempre nos perdoamos, nos amamos na nossa essência absoluta, a nossa essência feminina e divina. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Renascemos em nós mesmos, em nossa nova linhagem feminina e em paz com a linhagem masculina, onde o perdão, o amor e a compaixão como laços de cura unem o separado, cicatrizam o machucado, soltam o roncor e a raiva, curando todo o ressentimento, perdoando cada ferida recebida, amando todos por igual. Renascemos agora em equilíbrio perfeito, onde o feminino e o masculino são livres e complementares. Assim é e assim está feito.